O que é esse armário? Você já imaginou? Amostra testemunha, guardada no lugar correto, e nesse armário aqui na parte superior é realizado a análise de combustíveis. Então, utilizou o espaço para colocar as amostras. O armário tem uma portinha, que vai fazer com que ocorra a troca de calor. Então, quando o cliente solicita o teste, ele faz o teste e mostra onde ele arquiva as amostras testemunhas que a ANP vai coletar em caso de contraprova. E aí 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 E aí